Olá, sou o doutor Veronese, estou aqui no Ieduve, Vitória, e vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre o quesito judicial, elemento amparado por lei, uma peça fundamental dentro do processo pericial. Ele é fundamentado no artigo 465 do Código de Processo Civil, que diz que as partes têm o direito de indicar assistente técnico e apresentar quesitos judiciais em 15 dias da nomeação do perito, quesitos que normalmente são feitos no início do processo, antes da perícia, e que têm elementos comprobatórios fortíssimos, baseado em lei, em especial no artigo 473, no inciso 4 do Código de Processo Civil, que diz que o perito é obrigado a responder de forma conclusiva todos os quesitos da parte. Com isso, os quesitos ganharam com esse novo Código de Processo Civil uma força legal muito forte dentro do processo judicial, uma vez que o perito é obrigado a responder de forma conclusiva cada quesito, cada pergunta. Os quesitos que são feitos antes da perícia, eu particularmente chamo quesitos iniciais, é uma forma didática que eu criei para explicar para os meus alunos, iniciais porque é no início do processo, antes da perícia, e que ele tem um objetivo bem claro, que seria direcionar o perito à investigação dentro do seu contexto, ou seja, direcionar o perito durante a diligência para o objeto em questão. E a isso, obviamente, de acordo com cada parte que for trabalhado, seja reclamada, seja reclamante, a parte vai direcionar o perito àquele elemento que ela quer que, obrigatoriamente, o perito observe. Com isso, existem técnicas, tanto textuais quanto contextuais, para ser trabalhado nessa quesitação. Os quesitos também podem ser utilizados depois da perícia, são chamados de quesitos complementares ou suplementares por alguns. Eles também são baseados, pautados na lei e que o perito, depois que entrega o laudo, é obrigado a responder quesitos para complementar o seu laudo, caso seja necessário, caso as partes vejam a importância e a necessidade disso. Neste momento, a formatação e a formulação dos quesitos já são diferentes, uma vez que a perícia já foi construída. Com isso, as partes irão pegar alguns problemas, algum processo da perícia, feita já construída e vai perguntar para que o perito complemente, ou mesmo algo que não foi avaliado naquele momento perencial. Por isso, os quesitos são elementos importantes dentro do processo judicial e são elementos comprovados e pautados na lei. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e fique atento no nosso canal, que a gente sempre trará novidades na área da perícia, na área da ergonomia, na área da saúde e segurança do trabalho.